E aí pessoal, esse é o mais um vídeo das velhas menininhas Então gente, no vídeo de hoje vamos passar o final de semana, no caso eu e o Vitor Cuidando de quem? Babá Babazinha Por quê? Porque Pris vai comemorar aí Quantos anos, né? 17, né? 17 anos de casamento dela com meu pai, né? Graças a Deus E é isso, você vai pra onde, mãe? Fala aí Vou pra Visconde de Malar E ela vai mostrar pra gente coisa lá no Instagram dela E agora eu já vou começar o vlog agora, né? Por quê? Porque vamos sair o Vitor, o Vitor já tá lá no carro Que eu acho que o Vitor vai comprar um celular novo, eu acho E hoje é aniversário da minha Dinda Aí vamos tentar comprar um presente pra ela agora E aí, vó Eu sei que você que sou garçada, minha mãe Ontem ela tava super falando que queria que a minha mãe ficasse 10 dias Aí hoje já tá, bateu a bad já Vambora, gente Eu vou mostrando pra vocês o final de semana Gente, estamos indo no shopping Vambora, o Vavá já tá aqui, Vitor, tá ali na frente Dá oi, Vitor Gente, eu e o Vavá estamos aqui na Americanas Que ela está me fazendo comprar um brinquedo pra ela Depois eu mostro o que a gente comprou Mas já comprei aqui, ó Chinelo Chegando em casa eu também mostro Ó, gente, o Vavá vai levar brinquedo A caneta, vamos comprar biscoito agora Muitas cores Eita, ferro Ó, gente, ela tá aqui, ó Aí pegou o brinquedo Mostra aqui Ó, pegou o brinquedo Pegou uma caneta Pegou um prato, pop Elevador também Chega Não, eu vi que a gente nem sabe onde que tá Deve estar com o celular ou não, né O que que tu quer mais? Não Não, você já é cheia de pop Você vem Olha isso, gente Um papetezinho desse R$34, pelo amor de Deus Minha cara de comprar isso Olha, gente, olha o fogo É, deixa isso aí aí Vambora Gente, comprei Milkshake E a Vavá tinha uma caixinha, né Vavá? Tá tomando direitinho Já compramos as outras coisas O Vivo comprou o celular Não, pegou 13, não Chique, velho Chegando em casa eu mostro Acho que é o que a gente comprou Acabamos de chegar em casa E o Vitor mostrar pra vocês Olha o celular novo dele Ai, Vivi Olha, gente 13 para o Max Parece que é uma chezada que o meu Dá pra botar uma foto sua Dá pra botar uma foto minha aí E se tu acha mentira Com você e com o Vitor Aqui, ó Pega aí a foto Pra gente colocar Não, tá aqui Coloca a capinha Sua e do Vitor Não, bota uma minha Não, coloca aqui Cadê a Vitor? Deixa a gente colocar a foto Vitor, cadê a foto Cabe Ai, gente Amei Ai, vai colocar Essa foto Não, bota uma minha Eu vou botar a foto aqui não Sua maluca Vai sim Vai colocar a minha foto É cartão É Eu acho que tem que tirar isso daqui Ai, gente Olha Que lindo Agora vê a câmera Aí o antigo celular dele Esse daqui vai ficar com seu pai, né, Vitor? Sim Olha, gente Que compramos Compramos essa batata aqui Ruffles Esses cebolitos Esses ovinhos aqui de amendoim Flandongos Nutella Kinder Esse joguinho aqui Do chão é lava pra vavar Da Maria Clara JP O pratinho E o copinho da Minnie Aquela caneta ali Pra vavar Fini E aqueles dois chinelos ali E a capinha aqui tá Pra vavar E o meu E a minha capinha Que é essa daqui E a do Vitor E o celular do Vitor O celular do Vitor Eu já mostrei Olha, gente Olha a capinha Olha, gente Que linda Essa caneta dela Olha aqui Pode desenhar Com várias cores Olha Você faz assim E desenha Que com uma mão só Não dá Deixa eu escolher uma cor aqui Preta Ó, tá vendo, gente? Que legal, né? Linda essa caneta Estamos saindo agora É aniversário da minha Dinda A vavar já tá pronta Depois eu mostro o look dela Ô, meu Tô de batinha Um look que eu já Até postei foto no Insta Apagando aqui a luz agora E é isso Vambora Gente, chegamos aqui no shopping Vavar Mostra aí Sou muito Aí, vavar Ganhou um pedaço de bolo Ó Deixa eu ver se tá bom Deixa eu ver se tá bom Vavar Ih, aí, vavar Ih, aí, vavar Ih, aí, vavar Ó, gente Ela já tá sem o colete Já soltou o sapato Já se molhou Ó, peraí Vou virar a câmera, galera Tá ativendo a máquina Oi Vê se tá aqui apagando o estacionamento O colete dela tá ativo Gente, aí A gente chegou ali no restaurante Que a minha dinda Foi comemorar o aniversário dela Já não Já tava fechando Já, né, Vitor Aí tivemos Comer McDonald's Pensei se não ia valer a pena Que já Já ia fechar E o Rodígena Tinha comprado de Alacarte Só que A gente não quis Aí pedimos McDonald's E a mulher do McDonald's Me tratou super mal É Pedimos duas vezes Não O hambúrguer Vem errado Aí Eu fui lá trocar Aí veio errado de novo Eu evito Pra lá trocar E que vem certo Aí agora Vamos pra casa, gente Amanhã A gente mostra o nosso dia Lá Em outro lugar Isso aí Sem grito Sem grito Eu já falei Vamos arrumar as coisas, né Hoje, né Ai, essa blusa Vamos arrumar as coisas hoje? Hoje? Não sei Vamos ver É melhor arrumar hoje Vou chegar em casa Eu mostro O que a gente vai fazer Alô, mãe Tudo bem, mãe? Olha, ela é de celulazão Tô de celular novo, gente Comprei hoje, tá? Eu só trocaria a cor, gente De você meu É porque o Victor gosta de preto, então Mas eu pegaria o azul Eu não tô pegando azul, tá? Mentira Eu queria pegar o azul também Eu queria preto Esse daqui é bom Grafite Não tinha preto 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 Igual eu vi Eu vi o iPhone 3 Aí era pretão Era maneiro Esse daqui não é preto, não? Esse é grafite Parece preto Bota aí Bota aí Vou passar o requeijão agora Que aí eu cortei Redondinho Que ela gosta Então, vovavazinha Olha o pãozinho dela Olha, gente Agora ela vai comer tudo, né, vovó? Sim Tá vendo o desenho Que tá aqui com ela Tá vendo o desenho Que desenho Não, né, YouTube? Gente Acordamos tanto em tempinho Já Já tava até esquecendo Do vlog Foi mal aí, galera Acordamos uma e pouco Agora são três e pouco Quase quatro horas já E eu tô aqui Arrumando a bagunça No meu quarto Olha isso Esse daqui, gente Não é roupa suja, tá? É roupa limpa Porque Por quê? Tá limpa Minha mãe lavou Aí tá tudo aqui Pra eu guardar E agora eu vou guardar E tem roupa minha Da vavá Do Vito Não é só Não é só minha, não É de nós três Então eu tô aqui guardando A gente tem um sonho Ainda Porque eu tô sem fome A vavá também Tá com muita fome Agora que deu um pouquinho De fome nela Mas aí Vamos almoçar daqui a pouco No caso A vavá, gente A gente quer almoçar Radix Não tem noção do que é isso Radix Aí vamos lá Eu vou mostrando pra vocês Gente, agora estamos aqui comendo Comendo um kibe E estamos vendo Stranger Things aqui Eu vou tentar comer bem rápido Porque eu tenho que terminar De arrumar o quarto Pra poder arrumar as coisas Meus amores Voltei Terminei de arrumar o quarto Tudo arrumadinho Já dei banho na vavá E agora vamos embora Arrumar as coisas Tem pra sair Agora vamos arrumar as coisas Porque a gente já tá até atrasado por aí Que lá vai ter faixa junina A faixa junina é sete meses Sete horas Por aí Rapaziada Depois de uma eternidade De uma luta Ai, gente Estamos saindo, não é, vavá? Muito estresse, né, vavá? Não é esse arco com, hein, gente? Eu brigando com a vavá Vitor brigando com a vavá Vavá brigando comigo Com o Vitor É E o Vitor brigando Mas agora vamos Já tá tudo dando Mas parece que nem Você já sou Eu que eu sou Mas vocês dois E aí? É mole E é isso Agora vamos esperar Vou ler a arma, hein? E Partiu Ah, é, também A vavá Dá oi, vavá Dá oi Ela botou o casaco, gente Estamos indo agora A gente troquei o look todo Na vavadinha É Eu e o Vavá Tirei a bota Coloquei o casaco A vavá também Colocou o arco Gente, voltamos pra casa Até que esse ensinou pra vocês Gente, meu Deus O que que é isso? Eu e a vavá Acabamos de acordar Gente, olha só Eu comprei Quero os brinquedinhos Que é o brinquedinho Ai, eu comprei isso Um pop Que de polvo Eu vou lá Eu vou lá É Não, agora são Acho que Uma e quinta E por aí E é isso Eu não tô nem raciocinando direito Ontem a gente foi De uma super tarde Eu, ela De todo mundo aqui Boa De todo mundo aqui da casa Agora eu vou botar um chinelo O Vitor já acordou já Porque eu ia E teve jogo Aí ele acordou Ó, o papazinho da gata Eu quero Eu tô com fome Quero ver Feijão Que vai querer Tem aqui Aí então Vou com fome Fábela Vou tirar na boquinha Ela fala que já sabe Tá bom? Tá bom? É o franguinho que eu gosto É o franguinho que eu gosto? Vai isso, vai vir Ô, vó É o franguinho que eu gosto Esse franguinho aqui É o que eu gosto Gente, Vavá já trocou de roupa Já botou o bichinho É, eu ainda tô Com a blusa do Vitor Com o chão que eu estava ontem Porque eu esqueci De trazer o pijama, gente Esqueci de ela Aí Aqui, gente Que a Valentina comprou ontem É tipo um spinner De spain, sei lá Só que do pop-it, ó Aí é tipo o povo do Mu também, ó Muito legalzinho Aí aqui, ó Dá pra É um spinner É um spinner com pop-it Ui, partiu praia Ó, toda gatinha Vitor ali Vavá Aqui, gente Tô levando só a tralha dela Isso aqui é a tralha dela Aqui na mochila também Que eu tô segurando É a tralha dela Tudo é a tralha dela Vavá Gente, Vavá Aqui na praia Não é a bicha, não Agora ela vai na água Estralha tudo aqui, ó Olha quem chegou Aqui Oi, gente Já chegou Mas não vai ficar aqui, gente Gente, eu levei quatro horas Em cima da moto Tô cansada Vavá dentro da casa Açaí A boca toda suja Minha mãe já foi embora Filho meu cabelo Olha lá Filho meu cabelo Vavá tá livre Tu tá aqui Agora eu vou tomar banho Tá aí o Laís e Vavá Que dão uma voltinha de quadro Né, rapazinha Filho Ó, gente Hoje é o nosso último dia aqui Estamos aqui na praia E eu tô aqui só no razinho Porque eu não tô Sem coragem de entrar Não, Vavá Pode ir vindo Eu senti alguma coisa Só tem a gente Praticamente na praia Hoje é segunda-feira já Ih, será que é uma estrela do mar É um bicho É, deve ter uma on Olha, gente Agora eu vou mergulhar Vai mergulhar Vai Um Dois Três E Meu Deus Que medo Tá ali A Valentina Valentina Olha onde você já tá Eu tô Ó, gente Olha só Pra você Tomar Você tem Ficar Com 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 Mais velhos É, isso aí Não Sabe o que A onda Se afoga E é muito Eu tô sentindo É bom, Vavá Entrar quando tá Na Quando tá com muita onda Que aí você faz Ai Tô quase Afundando aqui Tchau, Vavá Agora eu vou nadar Igual a tereia E chegar lá longe Quer ver, gente? Eu tenho que chegar Na dica Não Vai pra lá Pronto Vamos ver Falou que vai nadar de tosse Gente Olha ela Gente, ó Estamos aqui Tô comendo sorvetinho Laís a sair A vai sair E agora vamos Partir para casa A gente já tá indo Lá atrás Levando as cadeiras Gente Deu para a nossa Última volta de quadro A gente ir embora Falei que a Tati tá aqui Não Pelo amor de Deus Gente Vim aqui finalizar o vídeo Com vocês Espero aí Que vocês tenham gostado Desse vídeo Foi bem Bem legal Nosso final de semana Conseguimos aí Cumprir essa missão Concluir Nessa missão De cuidar da Valentina Na verdade Pra mim É sempre um prazer Cuidar dela Porque Minha irmã Né, gente E a Valentina É meu tudinho Tudão, né Na verdade E é isso, gente Se vocês quiserem Mais vídeos assim De vlog É Eu tentei Mostrar o máximo De coisas que a gente fez Que com a Valentina Era meio difícil Filmar, né Porque Eu até esquecia Na verdade Porque a Valentina Faz tudo muito rápido Ela Deflash nas coisas Então eu ficava Até meio perdida Às vezes E teve algumas coisas Que eu não filmei Pra vocês Mas assim A gente não fez Tanta coisa Esse final de semana Só fomos lá Pra sair mesmo Fomos pra praia E foi isso aí Que vocês viram Eu acho que eu filmei Tudo que Que eu achava interessante Pra filmar E se vocês gostaram Desse vídeo, gente Não esqueçam De se inscrever No canal Deixar o seu like Seguir nas redes sociais E ativar o seu endereço Até mais Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri